Olá pessoal, hoje eu tô aqui pra poder fazer mais um vídeo que vocês gostam muito aqui no canal, que eu fiz um vídeo, gente, de rico vs pobre e benibu, que vocês gostaram bastante, então hoje eu vou fazer tipos de alunos com os benibus, e se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, que é muito importante, porque quando você é inscrito no canal e não deixa like nos vídeos, o YouTube pensa que você não gosta mais desse canal, e por isso ele para de te mandar as notificações. Então, gente, deixa o like no vídeo, se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui embaixo, e ativa o sininho. Bom, mas é isso mesmo, gente. E a minha garganta tá inflamada, e acho que é por isso que minha voz tá meio diferente, tá? Então não liga pra isso, tá, pessoal? E não liga também se meu olho fica parecendo que eu tô cansada, mas até que meu olho é pequeno, tá, gente? Então vamos lá pra começar o vídeo. Tchau! Tchau! Preferida é matemática ou matéria boa. Eu gosto muito de estudar, muito, muito. Ai, ai. Eu faço todas as atividades. Alô, Deus, eu queria dizer que eu vou dar hoje uma atividade muito legal, então todos abrindo o livro na página 201. Ô, professora, você estava esquecendo do para-casa que você passou ontem? Zip, seu idiota, você não podia falar nisto! Ah, me desculpe, galera, que eu queria avisar a professora que tinha para-casa pra corrigir. Ô, amigo, você está conseguindo entender a atividade. Você precisa de ajuda? Você está conseguindo entender? Não. Ah, tá bom, eu vou te ajudar. É muito fácil, você só tem que fazer as contas muito fáceis. Um banco de cada vez somando Mais um, mais cinco, mais seis, mais sete Ai, ai Como eu amo estudar Como eu amo moneycraft Como eu amo resendível Como eu amo os youtubers do mundo nerd Meu Deus do céu, que merdinha, hein Nosso Deus Eu odeio quando acaba o recreio Ai, ai E ai, colega, beleza Não, mano, você não vai acreditar Bunkwet, se vire pra frente agora E comece a fazer suas atividades Ah, não, professora Ah, saco, sou Deixa eu conversar com meu amigo aqui Oh, mano, você não vai acreditar Oh, Deus, eu vi uma mina Você tinha que ver Bunkwet, faça suas atividades Ah, não, professora Mas que saco Bunkwet, eu vou chamar a diretora pra você Ah, desculpa, professora Já tô fazendo atividade, já, ó Saco Ai, 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 nossa Odeio estudar Odeio estudar Não, mano, aí você não vai acreditar, hein Nossa, que isso, hein, mano Bunkwet, se vire pra frente agora mesmo Oh, saco, sou Já tô fazendo atividade, já, ó Ó, ó, ó Já tô fazendo atividade aqui, ó Ai, nossa Eu odeio essa professora de matemática O que que você falou, Roxy? Não, não conta pra professora, sua fofoqueira Se você não me der uma bala hoje Eu vou contar tudo pra professora, tá ouvindo? Eu vou contar pra ela que você disse que odeia ela Tá ouvindo, Roxy? Não, não conta pra professora, Kiki Não conta Professora, a Roxy disse que odeia você Roxy, vai pra diretoria agora mesmo Você vai ver na hora da saída Peraí, o que que é aquilo ali que o povo tá fofocando? Ai, você não vai acreditar Você sabia que o Joãozinho e a Mariazinha tão namorando? O quê? Gente, o Joãozinho e a Mariazinha tão namorando Tão namorando, tão namorando Ai, ai Que dia mais lindo Ai, nossa E hoje eu tô com a minha mochila nova Que meu pai comprou pra mim Lá nos Estados Unidos, em Nova York Ai, ai Tô tão feliz Agora eu vou usar meus novos materiais Que meu pai comprou Ele trouxe lá pra mim Lá de Londres Ai, tem tanta canetinha linda aqui Uns cadernos maravilhosos da última coleção Ai, tem tanta coisa linda Eu não sei o que que eu faço primeiro Ai, ei Ei, amiga Ai, você não vai acreditar Sabia que eu comprei o iPhone 8 Plus? Nossa Nossa, sério Eu tô muito feliz Mas agora eu vou fazer todas as minhas atividades Nos meus cadernos E nos meus lápis maravilhosos Vou aproveitar que a professora não tá vendo Vou comer meu chicletinho que eu comprei hoje Antes de vir pra aula Ai, ai Ai, mascar chiclete é bom demais Não tô nem a ir pras caras Nepitune Você não sabe as regras da escola? É proibido Mascar chiclete durante a aula Ai, ai Calma, professora Eu não tô mascando chiclete Eu tô mascando minha língua mesmo Ah, você acha que eu sou trouxa? É Eu tô ouvindo você mascando esse chiclete Vai jogar fora Ai, tá bom Tá bom O chatice Abre a boca Deixa eu ver se você chegou fora mesmo Tô nem aí Eu vou é pegar outro chiclete Nepitune Eu estou vendo você com outro chiclete Bom, gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você tiver gostado Não esqueça de deixar o seu like Que é muito importante Eu já falei porquê no começo do vídeo E se você não é inscrito no canal ainda, gente Se inscreve aqui embaixo, tá? E ativa o sininho pra poder receber a notificação E também me segue no Instagram Que eu acho que vai estar aparecendo aqui No Musical.ly E no Snapchat Ah, gente E se você tem alguma amiga Ou algum amigo Prima, prima Alguma coisa assim Que gosta de Benny Bulls Compartilha esse canal com eles, tá? Mas é isso mesmo, gente Eu espero que vocês tenham gostado E deixe o like no vídeo E deixe o like no vídeo E deixe o like no vídeo